Música Paz do Senhor, irmãos Tá fraco você, amém É a máscara? É a máscara, né? Mas vocês ficam bonitos até de máscara, gente Até de máscara vocês são bonitos demais Como é bom estar aqui juntos Adorando ao Senhor É bom estar aqui com vocês É bom estar nessa reunião Estar nesse culto abençoado Aleluia Esse louvor abençoado Tudo aqui está muito bom, né? Abra sua Bíblia no Salmo De número 121 Versículo 1 e versículo 2 Elevo os meus olhos Vamos dizer todos juntos? Vamos dizer todos juntos? Vamos lá então Um, dois, três Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Amém? Glória a Deus Como nós somos passivos de Em alguns momentos Fazer perguntas Nada a ver Pensar coisas que não tem nada a ver Nessa noite O outro As vezes precisamos Dentro do mesmo lugar onde estamos Sair do lugar onde estamos Quando nós focamos Olhando em uma direção só As vezes o Espírito Santo Todos nós sabemos Todos nós sabemos Da profundidade Da experiência de Davi Davi não era um Um qualquer Não por causa de posição Mas no mundo espiritual No mundo espiritual O valor das pessoas Não é Colocado Aquilatado Pelo que ele tem Mas pelo que ele representa No mundo espiritual E Davi no mundo espiritual Ele representava Sabe aquele cara Que Deus diz assim Eu tenho uma missão A missão é pesada E o cara topa Então alguém que Deus pode contar Nos momentos mais difíceis É alguém que tem valor No mundo espiritual Alguém que não vai fugir Porque a coisa apertou Alguém que não vai parar De orar Porque alguém diz Que não é hora de orar Alguém que não vai ficar escondido Porque tem alguma coisa Perigosa lá fora Ah pastor Mas quer dizer então Que a gente tem que desafiar tudo Não irmãos Eu não estou falando De imprudência Eu não estou falando De coisas loucas Sem raciocínio Sem pensamento Mas As guerras espirituais Tem hora que precisa De um pouco mais Do que simplesmente Fé Precisa de coragem Porque a Bíblia Fala de uma fé Fala de uma fé morta Também Então quem tem Uma fé inativa Também tem Não é? Tanto que Tiago diz assim Mostre a tua fé Sem obras Ou seja Tiago está dizendo Você tem fé E eu também tenho Só que a diferença está O quanto Deus pode contar comigo Com aquilo que eu tenho No mundo espiritual É interessante que As crises Costumam nos transportar As crises Costumam nos tirar da realidade Fazer pensar diferente Fazer esquecer As crises Que vem Na família Em casa Material Falta de alguma coisa Preocupações com o futuro Tudo isso Às vezes Acaba mexendo Com a nossa cabeça Irmãos E se mexer Com a cabeça Irmão Mexe com tudo Está no nosso psicológico Está no nosso emocional Nós entramos Num deserto emocional Nós entramos Num deserto psicológico Perdemos a nossa força De raciocinar De pensar firme De lembrar E levou Mefibosete Para Lodebar Levou Dois discípulos Para o caminho de Emmaus Levou Davi Para a caverna De Adulão Mas uma coisa Que eu acho lindo demais É que todos estes homens Foram Alcançados Pelo Senhor Para onde eles foram Deus foi Aonde eles estavam Mesmo que a gente saiba Com experiência Na nossa própria vida Que estas coisas se resolvem E eu vou dizer aos irmãos Que Davi conhecia muito bem A Deus E as experiências de Davi Eram experiências profundas Eram experiências profundas A crise Ela Às vezes nos limita Ele pergunta De onde me virá o socorro Quando alguém Que teve tantas experiências Com Deus Faria uma pergunta destas De onde me virá O socorro Limita Minha lembrança Limita Minha lembrança Eu fico esquecido Quando Chega uma crise Quantos aqui Deus já falou Uma vez Pelo menos Através de uma palavra profética Quantos É bom ouvir Deus falar É bom quando O Senhor fala Para nós Filho Eu sou contigo Filha Eu sou o Senhor Que te chamou Eu tenho um projeto Na tua vida Eu tenho promessas Para tua vida Mas meus irmãos Quando a crise Vem Parece que a gente A gente esquece Tudo que Deus Falou Não é Rui A gente esquece Dos livramentos Que Deus deu Das vezes Que Deus Se mostrou Tão presente Das horas Das dificuldades Que a gente sabe Que foi O Senhor Que nos ajudou Naquela hora Entre muitas Experiências Que o Senhor Ao longo da minha vida Deu Deu a mim Deu a minha esposa Muitas experiências Que a gente teve De que realmente Naquela hora Sem combinar Sem pedir Sem estar Gritando aos quatro ventos Que você está Enfrentando alguma dificuldade De repente Quando chega Aquele socorro Que você sabe Que veio de Deus Irmãos Isso é maravilhoso demais Você aprende Que Deus não precisa As vezes Que você saia contando Para todo mundo Ele envia alguém Ele traz uma palavra E você Experimenta Esse Deus Que conhece Você no teu secreto Que conhece Os teus pensamentos Que sabe O que você está Enfrentando Limita as lembranças Eu creio Que nesse momento É Davi Ele esqueceu De tudo Que havia feito Que Deus havia feito Por ele Pois o contexto aqui É esse período Em que Davi Fugia de Saú Mas antes de Saú Teve um gigante Que morreu Antes de Saú Teve leão Teve leão E teve urso Que morreu Antes de Saú Teve tanta coisa Que aconteceu Na vida deste homem Que realmente Parece Que não dá Para esquecer Fatos tão contundentes Coisas tão extraordinárias Que acontecem Que acontecem na vida De um homem Para ele esquecer Repentinamente De tudo isso E é interessante Às vezes Deus tem As suas formas De nos fazer Lembrar Ele passou No templo Onde estava O sacerdote E ele Pediu Pão E o sacerdote Ele disse Tem só o pão Aqui da preposição Só pode Comer dele Se estiver Puro Se tiver Se não tiver Contaminado Se a pessoa Estiver pura Pode comer Ele disse Eu e os homens Aqui estamos Tudo bem Está tudo tranquilo Simplesmente Eu saí E não deu tempo E eu estou tranquilo E ele come do pão E ele pergunta Tem alguma arma Tem alguma espada Não deu tempo De eu pegar minha espada Tem alguma espada Por aí E o sacerdote Olha para ele Só tem aquela espada Que você Derrotou Golias Ela está guardada aqui Eu enrolei ela Está guardada aqui Ele vai lá E pega aquela espada Ele só tem essa aqui Agora você imagina As coisas que Deus faz Para fazer você Lembrar de quem ele é Ei As vezes Deus Precisa te levar Para trás Para você lembrar Das coisas que ele fez Como quem diz assim Ei Essa espadinha aí É só para te lembrar Quem eu sou Na tua vida É só para te lembrar Que eu sou o mesmo Senhor Que entrou na batalha Contigo Aquele dia Que tu foi lutar Em desvantagem Com Golias Você sendo inexperiente Sem nunca ter guerreado O seu papel Era ser pastor No campo Você era Atirafunda Nos lobos Mas Esta espada Davi É só para você Saber Que eu já estive Em batalha Pesada Contigo E eu te dei Vitória E eu sou o mesmo E quem sabe Nessa noite O Espírito Santo Te trouxe aqui Para dizer Ei Eu quero que você Lembre De quem sou eu Senhor Deus Na tua vida Para você saber Que você vai enfrentar Essa e vai vencer De novo Porque o mesmo Deus Ele não muda De ideia De um dia Para o outro Conosco Ele não muda De ideia Então limita As nossas Lembranças Limita também A nossa direção Olhe para os montes Irmãos O nosso Deus Ele não vem Dos montes Não vem Dos montes As vezes a crise Ela nos faz Perder a direção As vezes a gente Fica esperando De alguém As vezes a gente Fica esperando De uma direção Que a gente Acha Que é de onde Virá E eu quero dizer A você Em nome de Jesus Talvez não Virá De onde Você Está esperando Talvez o seu amigo Não vai te ajudar Talvez o teu familiar Que você esperou Que seria realmente Quem estenderia a mão Não vai estender Talvez o apoio Que você estava esperando Que era naquela direção Não vai vir Porque se você Está esperando algo De Deus É para lá É para cima É para cima Que vem É de lá Que virá O socorro O socorro Virá do trono Deus pode usar Quem ele quiser Mas se eu estou Esperando em Deus A direção É ele que dá Não eu Então por isso Não olhe para monte Olhe para o alto Se ele quiser Que o teu socorro Venha do monte Abre uma porta De repente Se ele quiser Que o teu socorro Venha do inimaginável De onde você nunca esperou É ele que ministra É ele que usa É ele que levanta É ele que dá É dele que vem E eu tenho certeza Que nesses dias Muitas pessoas Estão Experimentando Esse negócio De providência de Deus Eu falei no primeiro culto Que eu liguei para um amigo Um amigo meu E perguntei para ele Se estava Precisando de alguma coisa É um pregador E nesses tempos Agora Eu sei que Os pregadores Não estão pregando As igrejas Estão Não estão fazendo congressos Não tem eventos Então Muitos pregadores Estão passando Por momentos difíceis E hoje de manhã Quando eu estava orando O Espírito Santo Colocou Essa pessoa Na minha mente E eu liguei para ele Eu disse Moço Você é meu amigo Eu amo você rapaz Então Você não vai passar crise aí De jeito nenhum Nós vamos repartir aqui E ele Mandou uma mensagem Dizendo Eu preguei em todo o Brasil Todos os estados brasileiros Eu já preguei Centenas e centenas De igrejas no Brasil Eu já preguei Mas agora Faz 35 dias Que eu não prego E nesses 35 dias Três pessoas No Brasil Lembraram de mim E uma delas Foi você Você ligou para mim E ele disse Eu fico tão feliz Porque São os nossos amigos Que nessa hora Lembram de nós Mas ele não ligou Para mim Porque quando você Busca o trono Do trono Vem a ordem Irmão Amém Quando você busca O trono Do trono Vem a ordem E Deus ainda Continua dando ordem Aos quatro cantos Da terra Deus ainda Continua Tendo Anjos Arcanjos Querubins E homens Que estão ainda Ao seu serviço Que ainda estão À disposição Do Espírito Santo Então eu quero dizer A você Não importa A crise Que vier Não perca A direção A tua direção Sempre será Para o alto Para cima Sempre será O trono O lugar De onde virá O nosso socorro A nossa ajuda O nosso refúgio Limita a direção Meus queridos Davi Ele perde Nesse momento A direção Para os montes E ele faz Uma pergunta De onde me virá O socorro As nossas crises As crises espirituais Que às vezes Vêm Que tentam nos transportar Da realidade Para outra Daquilo que é real Que é em Deus Para nós vivermos Às vezes Algumas situações Que não Que estão só Dentro da nossa cabeça Chorar às vezes Por algo que nem vai acontecer Lamentar por algo Que nem vai chegar Na nossa casa Chorar por uma situação Que nem vai atingir E eu creio Em nome de Jesus Eu creio Que esses dias Serão dias De experimentar Muito milagre de Deus Eu creio Que será dias De experimentar Providência de Deus Socorro de Deus Auxílio Vai ter muito testemunho Para dar De onde me virá O socorro Esta pergunta Não está incluindo Deus Como socorro Aqui pois Ele não pergunta Quem Vai me socorrer Quem Porque se ele pergunta Quem é uma coisa Se ele pergunta De onde Ele está esperando Que esse socorro Viesse De alguma nação De algum soldado De algum exército Ele esperava Que esse socorro Viesse de um lugar Não alguém Mas de um lugar Quando Ele faz Esta pergunta Irmãos Isso revela O quanto Davi Neste momento Estava em crise espiritual Quem fala Quem fala de Deus Nunca fala De onde Pois Deus Não tem limitações Deus não está em um lugar Ele enche céu E terra Simplesmente Na direção Que você Virar Se o seu coração Estiver voltado Para Deus Ele Vem de socorro De qualquer lugar Porque o Senhor Ocupa Todo o céu E toda a terra Três coisas Que aconteceram No interior De Davi Quando ele faz Esta pergunta Indica que ele Não tinha Neste momento Nenhuma resposta De fora Ele não tinha Ninguém Que lhe respondesse Ele não tinha Ninguém Falando nada Nada Nenhuma circunstância Estava vista Quando ele Faz esta pergunta Ele está declarando Que ele está Vivendo O seu momento De dúvida Meus irmãos Como é bom Quando nós Temos as nossas Experiências com Deus Pessoais E podemos passar Isso para alguém E Davi Ele passa isso Em forma de cântico Porque ele vive a crise Vence a crise E tem vitória Na sua crise Eu quero dizer Em nome de Jesus Que a tua crise Se transforme Em testemunho Que a tua crise Se transforme Em cântico Que a tua crise Seja contada Para outras pessoas Porque ninguém Conta fracasso Nós contamos As nossas vitórias Queridos Olhem bem Ele lembra De Deus Ele sabe Como é importante Lembrar De tudo Que Deus faz Pois isso pode Gerar resposta Nas horas Das nossas Piores crises No Salmo 103 Diz Bendiz Jovem e alma O Senhor Tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz Jovem e alma O Senhor E não te esqueça De nenhum dos seus Benefícios Porque se tem uma coisa Muito ruim É esquecer Daquilo que Deus faz Nas horas mais difíceis Da nossa vida Ele lembra dos desafios Passados Ele faz um autoexame O medo De Davi Era Referência Para Saúl Saúl se fortalece No medo de Davi Irmãos O medo Fortalece O nosso adversário O medo Fortalece O nosso inimigo Saúl se fortalecia No medo De Davi Mas quando Davi faz Esta pergunta De onde me virá O socorro Parece que acontece Um rebuliço Dentro dele Dentro dele Acontece um movimento Muito grande De Deus E que é o que eu creio Que o Espírito Santo Quer fazer aqui Nessa noite Um movimento Muito grande No seu interior No seu Espírito O Senhor Quer se mover No seu Espírito Para que você Não espere Nada De ninguém Senão do Senhor Porque o mover De Deus Não acontece fora O mover de Deus Acontece dentro O Senhor Se move No nosso interior Porque se Ele Se mover por fora Não acontecerá Muita coisa Mas quando Ele Se move por dentro Tudo começa A mudar A fé de Davi Irmãos Ela retorna Repentinamente Aleluia Eu estava Esses dias A gente tem conversado Bastante Conversado com pessoas Pessoas têm pedido Ajuda Pessoas têm pedido Auxílio Pessoas têm pedido Conselhos Pessoas têm pedido Oração Esses dias São dias De muita atividade Espiritual Pessoas não somente Daqui Mas de fora Também Têm contado Seus problemas Suas dificuldades E como é bom Irmãos Quando a gente Tem uma palavra Para dar Mas às vezes Sabe de onde É que vem A melhor resposta De todas É aquela que Vem do Espírito Que vem de dentro E eu estou Nesta noite Aleluia Dizendo a você Que o Espírito Santo Quer começar a se mover No seu interior Te dando respostas Renovando você Renovando o seu interior Renovando a sua alegria espiritual Renovando o seu contentamento Em Deus Renovando a sua certeza Aleluia De que tudo está No controle de Deus A tua vida A tua casa A tua família Está no controle Do Senhor Queridos A fé quando retorna É coisa linda demais Olha bem Que o homem Que estava perguntando De onde me virá O socorro No versículo 2 Do salmo No versículo 3 Ele começa A declarar A primeira declaração Dele Vem O meu socorro Virá do Senhor Que fez o céu E a terra Em nome de Jesus Deus pode usar Qualquer pessoa Para te ajudar Deus pode usar Qualquer pessoa Para me ajudar Nas horas Das minhas dificuldades Mas por trás dele Está o Deus Que o move Está o Deus Que o impulsiona Hoje quando eu liguei Para ser meu amigo Ele disse Que não está Enfrentando ainda Essas dificuldades Mas ele disse Se demorar Se for mais um pouco adiante Ele realmente vai precisar E ele disse assim Que bom saber Que eu tenho um telefone Para ligar Que bom saber Que eu tenho alguém Para eu poder ligar E eu quero dizer a você Foi É eu Que me movi Não Foi o Espírito Santo Que moveu pela manhã Para dar um número De telefone Para um amigo E eu quero dizer a você Se o que você precisa Na hora da sua dificuldade É um telefone Para você ligar Saiba de uma coisa Que se esse número surgir Foi Deus Que moveu esse número Para que você pudesse ter Pelo menos Um socorro Para você Pedir ajuda Para você pedir auxílio Queridos E Davi começa Quando a fé volta Parece que o cabra Fica corajoso Corajoso Quando a fé volta Parece que as coisas mudam De tal maneira E ele começa a declarar Para aí Se o meu socorro Terreno escorregadio Entenda que a frase Não está dizendo Que seu pé não irá vacilar Diz que o Senhor Não deixará vacilar É diferente É diferente Não é questão humana Os pés humanos Vacilam Irmãos Escorregam Querem às vezes Tropeçar Mas ele declara O Senhor Não deixará vacilar O teu pé Então o teu socorro Continua sendo dele Ele segura os teus pés Para que você Não tropece Não vacile Ele declara Sobre a vigilância Total Ele diz assim O guarda de Israel Não cochila Isso tudo é declaração dele É declaração dele Para ele mesmo Porque ele estava sendo Perseguido por Saúl Ei Davi O teu guarda Não dorme Se o Saúl Vier De surpresa Fica tranquilo Davi Porque o guarda De Israel Não dorme Não cochila Eu quero profetizar Sobre a sua vida Não importa a hora Que o adversário Tentar atacar A tua vida Ou a tua casa O guarda de Israel Continua acordado Ele continua cuidando De cada um de nós Cuidando da sua casa E da sua vida Ele fala sobre a presença Total de Deus Presença total A expressão de Davi Sobre a proximidade de Deus É linda demais Ele é A tua sombra A tua direita É que o Senhor É a sua sombra A sua direita A perspectiva de Davi Sobre Deus Se torna tão forte Tão tremenda Que ele diz o seguinte O sol Não te molestará De dia Quando o sol molesta É porque nós estamos Expostos a ele Sem cobertura Sem proteção Sem sombra É por isso que o sol molesta Ele está dizendo Ei Haverá sombra No deserto Para você Você não ficará Exposto ao sol E eu vou terminar Porque eu creio Porque eu creio Num Deus Que está por perto Muito por perto Eu creio num Deus Que entrará com providências Na vida espiritual Que aparecerá Nas tuas crises Que aparecerá Nas dificuldades Um Deus Que está bem presente Nas horas Das nossas aflições Nas horas Das nossas Das nossas dúvidas Irmãos Como é que Um homem se transporta Tão rapidamente De uma crise De identidade De uma crise De confiança De uma crise De presença De Deus De uma crise De socorro Para de repente Dizer Eu já sei O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra E começa a declarar Como é que Deus faz Em nome de Jesus O Senhor Quer te transplantar Rapidamente Transportar Para você Entrar em um ambiente Diferente Para que você saia Daqui hoje Nesta noite Com pensamentos Diferentes Com intenções Do teu coração Com sentimentos firmes De que há um Deus Nos céus Que te contempla E Ele não é Deus Lá de longe Ele é um Deus De perto também Ele é um Deus Que conhece As nossas Os nossos sentimentos Mais profundos E Ele vai estar Conosco Nos dando experiências Novas Nesses dias Serão dias De experiências Com Deus Fique de pé Meu irmão Em nome de Jesus Você vai deitar Naquela cama E dormir Porque Deus Está cuidando Do teu amanhã Você vai ficar tranquilo Porque aquela porta Foi Deus que abriu E ninguém vai fechar O rabacalabachandalaia Você vai ficar tranquilo Porque a crise Não chegará na tua tenda Aleluia Você ficará tranquilo Porque Deus Ele não precisa Que as coisas Estejam favoráveis Para Ele mostrar Para Ele mostrar Para Ele é Deus Para nós Na vida de Davi Sempre Deus Se mostrou no desfavorável Até porque Deus Não gosta de usar Um embalo Vou no embalo Vou no embalo Já que está dando certo Para ajudar meu filho Não Ele estava em desvantagem Diante do urso E do leão E se Acho que por isso Ele nunca contou para ninguém Porque os pais Porque os pais dele Não iam acreditar Ele disse que com as mãos Ele matou o leão E sabe quem é As pessoas mais difíceis Para acreditar em nós Os da casa Então tem experiência Nem a família acredita Que está acontecendo Por isso que ele ficou quieto Na hora certa Ele falou O campo de batalha Estava em desvantagem O gigante era maior que ele Tinha mais experiência do que ele Mas Deus ficou do lado dele E agora Saúl Com todo o exército Perseguindo ele Ele entra sozinho Numa caverna E sai com 600 soldados Ele entra sozinho E sai com o exército Que se tornou a elite Do exército de Davi Sabe por que razão? Deus Ele gosta De trabalhar Quando as coisas estão desfavoráveis Porque daí não vai ter dúvida Não vai ter esse negócio Será que foi Deus? Não, não é será Foi Foi Deus Quantos estão preparados Para ter experiência com Deus? Amém? Está desfavorável lá para o teu lado? Está indicando que vai ficar difícil? Eu quero profetizar sobre a tua vida O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Oh, aleluia Aleluia Está com problema Está com dificuldade Relacionamento Está com problema Com você mesmo Tua cabeça Quer te tirar Da realidade E te colocar em outro lugar Nessa noite Deus te traz de volta Para a presença dele E diz Ei Eu não vou te deixar sair Da minha presença Você vai continuar raciocinando O meu raciocínio Vai continuar raciocinando Os meus pensamentos Você não vai deixar Tua mente vaguear Por aí afora Pensando um monte De coisa ruim De tolice Você vai pensar em mim Vai pensar no Senhor Teu Deus Pense no Senhor Teu Deus E pela fé Começa a desenhar Como Davi Ele não deixará vacilar O teu pé Ele não cochilará Pode dormir tranquilo Porque o guarda de Israel Não vai dormir Ele guardará o teu pé Aquele que te guarda Não vai cochilar O sol não te molestará De dia Porque ele tem sombra Ele será tua sombra Tua direita Oh glória a Deus Estou sentindo a vontade Nessa noite De orar por alguém Que está neste lugar Que precisa de um renovo Do Espírito Santo De Deus Aleluia O Senhor não vai Te deixar Onde você está Ele te transporta De volta hoje Ele te traz de volta Nessa noite Com a sua mentalidade Com os seus pensamentos A presença dele Levante as suas mãos Para o céu Neste momento Canta aí Depois eu vou morar Cante Adore Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Levante as suas mãos pro céu Pai, eu ministro sobre a vida dos Teus filhos nesta hora Aleluia Aleluia Ó Espírito Santo de Deus Aleluia Traz Teus filhos agora, Senhor Com Seus pensamentos, com Sua mente, com Seu coração Aos Teus propósitos, Senhor Faz agora Ele lembrar, meu Deus De todas as vitórias que o Senhor já deu Faz Teus filhos lembrarem nesta noite, Senhor Que foram chamados, resgatados Que foram, Senhor, transformados E que o Senhor é um Deus E que o Senhor é um Deus que não muda de ideia a respeito de nós Aleluia Aleluia Para fazer Ele lembrar De quem Tu és Aleluia 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 Que Tu és o Deus da prisão Que Tu és o Deus de todos os lugares, Senhor Tu és o Deus que levanta quem Tu queres Que Tu socorre da forma que Tu quiseres Que do nada o Senhor pode fazer surgir tudo Ó, amado Senhor Que nesta noite, corações sejam cheios de alegria espiritual Que toda dúvida seja substituída pela certeza, Deus Que toda tristeza seja substituída pela alegria do Teu Espírito Santo Ó, amado Senhor Que toda fraqueza seja substituída pela Tua força, Deus Que Tu venha sobre a vida do Teu Filho Renovando ele, Senhor Renovando a Tua filha Renovando Sua alegria em Deus Renovando, Senhor Sua comunhão em Deus E que nesta noite, Senhor Tua filha e Teu Filho Se sintam guardados por Ti Eu oro por eles nesta hora, Espírito Santo E peço que nossas vidas Que a vida dos Teus servos Sejam renovadas em Ti Para a glória do nome de Jesus E só quem crê, diga amém Aleluia Aplauda o Senhor com alegria E adore a Ele de todo o seu coração Aleluia E esse é quem Tu é E esse é quem Tu és E esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessa Caminho do deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu é um Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessa Caminho do deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu é um Deus de milagres E esse é quem Tu é um Deus de milagres Deus queridos, aleluia Quantos são gratos ao Senhor Que esta palavra renove tua vida Teu coração Em nome de Jesus Queridos A semana que vem Nós estaremos aqui Congregados novamente Orando pela nossa nação Escute bem Não se abale pelas notícias dos jornais Não se abale por causa de presidente Por causa de ministros Por causa de guerras políticas Por favor O que vai ser do Brasil? Por favor, irmãos A minha nação Eu não entreguei a um homem A minha nação Eu entreguei a Deus Queridos Eu falei no primeiro culto Que Deus põe reis E Deus tira reis Se o presidente Bolsonaro For o homem que Deus quer Que governe esse Brasil Ninguém tira Se não for Tira Eu falei aqui no primeiro culto Que Nabucodonosor Foi o rei Da maior potência mundial Que foi a Babilônia E um dia Ele se exaltou E a Bíblia diz que Deus só mudou O intestino dele Ele ficou com vontade De comer capim Ele largou o trono E foi comer capim no mato Sete anos Sete meses Não sei a Bíblia Isso que é sete tempos Que talvez seja sete anos Quando deu sete anos Ele olhou pro céu E reconheceu que Deus É Deus Aí Deus disse Volta pro trono Sete anos Ninguém tomou o trono Do cara E eles andavam se matando Botavam veneno Pra matar rei Pra tomar o trono Dos caras Sete anos Ele voltou pro trono E Deus Botou ele sentado Lá de novo Sabe por que razão É Deus que põe E é Deus que tira Amém Então descansa O teu coração Não te envolva Com essas coisas Simplesmente Continua orando Senhor A minha nação Eu entreguei pra ti Vai governar Quem o Senhor quiser Amém E é assim que a gente Vai continuar orando E não procure Um homem perfeito Irmãos Ah tem defeito Irmãos Deus usou Ciro e chamou ele Meu servo Eu já preguei isso aqui Deus chamou ele Meu servo Cheio de problema Porque ele reconstruiu O muro de Jerusalém Reconstruiu a cidade de Jerusalém Então Nós temos que descansar Deus tem planos Muito maiores Que os nossos Nós estamos debaixo Dos planos dele Amém Nós vamos continuar Confiando no Senhor Confiando no Senhor Pondo nele A nossa confiança Meu socorro Não vem do monte Meu socorro Não vem do palácio Do planalto Meu socorro Vem do Senhor Ele continua sendo O Senhor Da minha vida Senhor da igreja Senhor dessa nação Levante as suas mãos Pro céu Queridos Não precisa agendar Para a semana Viu Venha participar Desse culto Terça, quinta Sábado, domingo Venha participar Tem bastante lugar Tem lugar lá em cima Então Venha para participar Amém Vocês são todos Bem vindos Em nome de Jesus Para participar Dos reuniões Glória a Deus Meu desejo Que Deus abençoe Tua casa Tua vida Tua família Que Deus guarde O emprego Que Ele te deu Para sustentar Tua casa Eu profetizo Que ninguém vai tocar lá Porque Deus te deu O Senhor abençoe A empresa que você administra Para Ele E que ela se desenvolva Porque você está lá E que o Senhor abençoe O veículo que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus É a comunhão Do Espírito Santo É sobre todo O povo de Deus E todos digam Amém Uma salva de palmas Para Jesus Oh glória Nós louvamos a Ele Por estar aqui Deus te abençoe Tenha uma semana abençoada Irmão Amém 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 Amém